As plenárias do Plano Plurianual Participativo continuam percorrendo o país. Desta vez, as contribuições vieram da região sul. O Plano Plurianual aponta as prioridades do governo federal para os próximos quatro anos. E dessa vez está sendo elaborado de forma participativa, ouvindo cidadãos em plenárias realizadas nas capitais do país e por meio de uma plataforma na internet. O PPA é isso, senhoras e senhores. Nós estamos decidindo como vai ser composto o orçamento, ou seja, tudo aquilo que foi arrecadado do povo brasileiro, como isso vai ser aplicado em prol do povo brasileiro. Nos últimos dias, foi a vez dos cidadãos da região sul participarem. Na sexta-feira, foram realizadas plenárias em Curitiba e Florianópolis. No sábado, em Porto Alegre. Foram apresentadas demandas em áreas como saúde, educação, agricultura familiar, direito à moradia e a igualdade de gênero e raça. A gente vê como central a necessidade de constituir um programa centrado no combate à fome e à insegurança alimentar, através de ações integradas que contribuam para a produção. Estamos apresentando como prioridade do programa de governo, diante de tudo o que nós temos passado, diante de tudo o que temos vivido, a verba para titulação dos territórios quilombola. Essa é a nossa bandeira máxima no estado de Santa Catarina. A primeira proposta que nós queremos defender é o Programa Nacional Mulher Viver Sem Violência. É fundamental que todos os estados do Brasil tenham uma casa da mulher brasileira. O documento final, incorporando os resultados da participação social no PPA, será entregue ao Congresso Nacional no fim de agosto, para ser avaliado, votado e seguir para a sanção do presidente da República. Isso é o PPA, é o coletivo, é o que pensa para todos, não para um, não para um grupo. É aquele que não deixa ninguém para trás.